Técnica econômica. Nós começamos com uma parte de matemática financeira, apresentando então os conceitos de juros simples, juros compostos, anuidades, etc. E depois nós começamos então apresentando, prosseguimos apresentando os métodos de avaliação de projetos, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o payback. E como utilizar essas métricas, esses métodos para escolher, dentre mais de uma opção, tanto de projetos independentes quanto de projetos mutuamente exclusivos, qual era a melhor opção ou o melhor conjunto de opções. Mas uma coisa característica em todas as etapas, qual que era? O fluxo de caixa já era dado, ou seja, a gente já tinha os valores de investimento inicial, os valores de entrada e saídas futuras, etc. Ou seja, toda análise que a gente fez foi partindo já de um fluxo de caixa conhecido. O que nós vamos ver então a partir de agora? Como que estimativas podem ser feitas em relação tanto ao custo de capital quanto aos custos operacionais, que vão influenciar o fluxo de caixa, o custo de capital, que é o custo de aquisição, de compra, quer seja de um equipamento ou de um conjunto de equipamento que vai impactar o valor lá no fluxo de caixa no momento zero, que é o desembolso inicial, e o custo operacional que vai impactar o fluxo de caixa nos anos ou nos instantes de tempo subsequentes durante a vida útil do equipamento ou da planta. Então, quando a gente tinha lá os problemas para escolher, por exemplo, entre dois projetos mutuamente exclusivos, a gente tinha que um equipamento A custava tanto e o equipamento B custava outro valor. Então, de onde a gente tira essas informações de custo de equipamento? Então, é o que a gente vai, tanto em custo de equipamento quanto custo de manutenção, custo operacional e todos os custos periódicos envolvidos aí na vida útil do equipamento. Então, é isso que a gente vai passar a abordar a partir de agora e a gente vai começar então com a estimativa de custos de capital de investimento, que é o custo de aquisição, é o aporte inicial que tem que ser dado e essa parte então do custo, a estimativa de custo de capital de capex, a gente vai dividir em três semanas, vai ter duas semanas, vamos dizer assim, teóricas, que a gente vai apresentar o referencial teórico de informação e uma terceira semana de utilização da planilha CapCost para isso ser feito de modo automatizado, mais fácil para a gente. Nessa primeira parte, que é essa primeira semana, a gente vai ver esse primeiro conjunto aqui que está destacado, que é uma classificação geral, como que a gente pode escalonar ou correlacionar o custo com o fator de capacidade de um equipamento. Vamos verificar como que a inflação afeta o custo de equipamentos, verificar que temos métricas específicas para cálculo de inflação de equipamentos da indústria química, que são índices diferentes dos usados aí no nosso dia a dia para a aferição de inflação. E vamos ver como que nós estimamos, então, como que nós podemos ter uma ordem de grandeza do custo de um equipamento químico, por exemplo, um reator, trocador de calor, um vaso, etc. Tanto em termos de custo FOB, que é o custo pago ao fabricante do equipamento, e como que nós somamos a esse custo de fabricação do equipamento outros custos, como, por exemplo, transporte, taxas alfandegárias, impostos, etc., que a gente chama de custo de internação ou de tropicalização. E depois, na semana seguinte, a gente vai ver a estimativa de custo de uma planta química inteira. Então, aqui nessa primeira semana, a gente vai estar focando em equipamentos isolados, estimativa de custo de equipamentos isolados, e esse equipamento ainda não está instalado. E aqui vai envolver, então, um conjunto maior de equipamentos compondo uma planta e ele já instalado. Então, a gente vai ver a metodologia de estimativa desses custos envolvidos com a instalação. Essa é a bibliografia que nós vamos utilizar nessa sessão. São os livros clássicos que detalham esse assunto. Bom, a primeira pergunta que nós podemos fazer é... Tudo bem, aqui trata-se de uma estimativa, mas qual que é a acurácia dessa estimativa? Qual que é a precisão que nós vamos obter, tanto em termos de estimativa do custo fixo ou do CAPEX? A proposta, a sigla CAPEX, então, é uma sigla de Capital Expenditures, ou seja, dos custos ou dos gastos com o capital. Quando a gente fala em gasto com o capital, significa o investimento fixo. O que é o investimento fixo? É o custo de compra do equipamento. Por exemplo, no caso de uma geladeira, é o valor que você paga lá para a loja. E os custos operacionais, ou OPEX, que vende o Operating Expenditures, são os custos envolvidos para manter esse equipamento funcionando. Então, no caso de uma geladeira, gasta com energia elétrica, gasta com material de limpeza, gasta com manutenção. Então, depois que ela parar de funcionar, você precisar dispor dela o custo de disposição. Então, todos esses são os custos operacionais para manter o equipamento funcionando. Em ambos os casos, a gente tem, então, uma certa precisão envolvida, uma certa incerteza nesses custos. Então, em resumo, o CAPEX, que é o custo de investimento fixo, é o quanto será gasto na implementação do projeto. É o quanto que você vai gastar para tirar do papel o projeto, o projeto já na sua forma detalhada, que geralmente esse projeto, como a gente viu, começa lá nos estágios iniciais, com poucas informações. E com o andar do tempo, ele vai passando por detalhamentos cada vez maiores, à medida que ele permanece ativo, até chegar na construção, na montagem da planta, construção da planta. Então, todos os custos envolvidos nessa etapa, até a pronta, a planta ficar pronta para entrar em funcionamento, é o que a gente chama, então, de CAPEX, que é o investimento de custo fixo. E vai envolver também custo de terreno, licenciamento ambiental, obviamente o custo dos equipamentos em si, transporte desses equipamentos, impostos, montagem, instrumentação, controle, projetos de engenharia, mão de obra, tanto de fabricação quanto de montagem, quanto de supervisão, etc. Então, tudo isso é o que está dentro de custo fixo ou de CAPEX. Os custos operacionais, por sua vez, o OPEX, são os custos de manutenção e na operação do projeto da planta. Inclui, por exemplo, mão de obra, energia, manutenção, depreciação, que é a perda de valor do equipamento, etc. E isso vai ser assunto do outro capítulo. Então, nas próximas três semanas, a gente vai trabalhar com CAPEX, e depois, nas duas semanas seguintes, com OPEX. Então, a pergunta que nós tínhamos feito há pouco é qual que é a precisão ou a incerteza quando nós falamos, então, aqui em estimativa de custos? Já está bem claro aqui no título. É uma estimativa. Estimativa é um cálculo de uma ordem de grandeza. não é um valor, não se espera que seja um valor completamente exato, mas é uma estimativa. E a acurácia ou a precisão dessa estimativa depende do que se chama de classe da estimativa que a gente irá fazer. Então, a estimativa mais grosseira que nós podemos ter, que é a chamada estimativa de classe 5, que serve apenas para seleção conceitual. O que é uma seleção conceitual? Quando a gente está em etapas muito preliminares do projeto, trabalhando geralmente na forma de diagrama de blocos, e a gente está estudando várias alternativas possíveis. Então, um processo, por exemplo, envolvendo tais e tais etapas de separação, outro com outras etapas de separação, ou com as mesmas etapas de separação, mas em ordem, diferente. Então, é isso que se chama de seleção conceitual. Você está trabalhando ainda no nível muito conceitual e vai selecionar, dentre as várias possibilidades, aquelas que são economicamente mais atrativas. Então, isso é uma estimativa muito grosseira, que a gente vai chamar ela, então, de classe 5. E ela necessita, geralmente, apenas de custos similares de plantas já existentes. Então, é feita uma analogia. E se as plantas com as quais a analogia está sendo feita tiver uma capacidade diferente, a gente vai apenas ajustar o preço, o custo com a capacidade, que é justamente o que a gente vai ver na sequência aqui nos slides, que é a influência do fator de capacidade. Então, utilizando esse ajuste, a gente faz uma estimativa de ordem de grandeza, uma estimativa, obviamente, muito grosseira, mas ela é rápida de ser feita, porque você já parte de um valor conhecido e faz apenas o ajuste desse valor. Então, aí, em questões, às vezes, de minutos, você já tem uma estimativa. Obviamente que é uma estimativa muito grosseira. Por isso que ela serve apenas para fazer, por exemplo, seleção conceitual. E, obviamente, ela vai ter um intervalo de incerteza muito largo, muito grande. Então, tipicamente, nesse tipo de metodologia, a gente pode ter incertezas que vão, na pior das hipóteses, a menos 50% a mais 100% do valor calculado, ou, na melhor das hipóteses, a menos 20% e a mais 30% do valor calculado. Ou seja, se a gente calcula, vamos supor que o custo fixo aqui calculado foi de 100 unidades monetárias. Então, na pior das hipóteses, o valor real vai estar entre 50 e 200, que corresponde, então, a 100 menos 50 e 100 mais 100. Ou, na melhor das hipóteses, o valor real vai estar entre 80 e 130. Então, a gente vai chegar num valor, mas lembrar que esse valor está dentro de um intervalo e esse intervalo está ditado. Então, aí, tipicamente, isso são valores que já foram levantados com a prática. Claro que são valores médios, mas levantado é referente a vários estudos. E essa, então, é a incerteza que a gente tem. Mas, além da classe 5, que utiliza apenas ainda a etapa de diagrama de blocos, se a gente já tem um detalhamento maior do processo, por exemplo, se a gente já conhece o PFD do processo, que é um diagrama já mais detalhado, e já tem a lista dos principais equipamentos, então, aqui, apenas dos principais, aqueles que impactam mais no custo, como, por exemplo, bombas, compressores, turbinas, colunas. Então, aqui, o que não está entrando? Não está entrando tubulação, não está entrando válvula, não está entrando pequenos dispositivos, por exemplo, de controle de processo, de amostragem, etc. A gente está focando apenas nos equipamentos principais do processo. Então, aqui, a gente já vai ter uma estimativa de custo um pouco melhor na classe 4, que, na pior das hipóteses, vai variar de menos 30% a mais 50% do valor calculado, do valor estimado, e, na melhor das hipóteses, de menos 15% a 20%. Então, aqui, o estreitamento desse intervalo de incerteza se deu por quê? Porque, agora, a gente já tem um detalhamento um pouco maior do que o processo. Então, ao invés de trabalhar com diagrama de blocos, a gente está trabalhando, por exemplo, com o PFD. Então, esse aqui é o PFD desse mesmo processo aqui, na forma de diagrama de blocos. Então, aqui, a gente tinha apenas entradas e saídas, produzir um valor de uma planta similar a essa, conhecido, que a gente vai fazer o ajuste do preço com uma outra capacidade. Aqui, não. Aqui, a gente já vai fazer uma estimativa da planta a partir da estimativa do custo de cada um dos seus equipamentos. Mas, como a gente vai focar apenas nos equipamentos principais, então, é uma estimativa apenas ainda de classe 4. Se a gente já conhece um pouco mais de detalhe da planta, por exemplo, se a gente já tem um dimensionamento mais preciso dos equipamentos, porque aqui o dimensionamento é apenas ainda preliminar, é um dimensionamento mais grosseiro, em que você não leva em consideração todos os detalhes. Então, por exemplo, vai calcular um trocador de calor. O que é um dimensionamento preliminar? Você usa um CP médio aí que você pega das substâncias, um CP típico, um coeficiente global, por exemplo, de troca térmica, um U típico para aquela classe de fluidos. Aqui, não. Aqui, você vai calcular com certeza. Então, você vai ter que estimar o U calculado com uma precisão grande para aquela situação específica. Nada de pegar aí um U típico para esse fluido aí disponível na literatura. Então, é isso que quer dizer um dimensionamento mais preciso dos equipamentos. Já requer também um layout dos equipamentos e tubulações, porque isso vai impactar. Depender se ele é horizontal, vertical, Então, vai impactar nos materiais envolvidos no suporte do equipamento, na infraestrutura. Já vai ter detalhamentos da parte de instrumentação e necessidades elétricas, as utilidades, etc. Então, já é um nível de estimativa mais avançado em que se requer muito mais detalhamento. E o que a gente ganha é que a gente vai ter um intervalo de precisão da estimativa mais estreita. Então, se até aqui na estimativa preliminar, no PFD, a gente tinha de menos 30% a mais 50% na pior das hipóteses, ou menos 15% a menos 20%, a mais 20%, agora a gente já vai ter, na melhor das hipóteses, de menos 10% a mais 10% em relação ao valor estimado, e na pior das hipóteses, menos 20% a mais 30%. Então, é um tipo de estimativa que já serve, por exemplo, para autorização ou controle de despesas, para você disparar as etapas seguintes do projeto. O anterior serve apenas para estudo de viabilidade, mas não serve para autorizar o projeto. Na classe 2, a gente já tem um nível de detalhamento muito maior. Então, além de todas as especificações preliminares da classe 3, o que a gente já deve ter aqui? O desenho de todos os equipamentos. Então, todos os equipamentos já têm que ser desenhados usando um software CAD, por exemplo. Por quê? Porque todos os detalhes, todas as minúcias do equipamento já vão ser feitas, já vão ser escolhidas. Detalhamento de todas as utilidades usadas no processo, da parte de instrumentação, parte elétrica, off-sites, que são, por exemplo, tratamento de efluentes, geração de frio e calor. E faltam apenas pequenos detalhes finais. Então, aqui a gente vai precisar de todos os PFDs completos, de todos os P&Is, que são os diagramas de tubulação e instrumentação, os esquemas dos vasos, as plantas baixas, os diagramas de elevação e o balanço de todas as utilidades. Serve esse tipo de estimativa já para fazer, por exemplo, a licitação, de lançar isso e escolher a empresa que vai se encarregar da fabricação dos equipamentos, por isso que eles já têm que estar desenhados com todos os detalhes, quanto a licitação, por exemplo, para fins de construção, etc. Então, já serve para ter um controle total e completo do capital que vai ser gasto. Então, aqui a gente já vai precisar dos PFDs, dos P&Is, como destacado no slide anterior. Detalhamentos dos equipamentos. Então, os equipamentos já têm que ser desenhados com o software de CAD, já ter todas as cotas de elevação, porque tudo isso vai impactar no custo de instalação desse equipamento, nos acessórios aqui relacionados à instalação desse equipamento, etc. E, como devem também estar implícito aqui, a quantia de pessoas envolvidas em cada uma dessas classes vai aumentando drasticamente. Para fazer uma estimativa, por exemplo, de classe 5, que utiliza apenas um diagrama de blocos e valores de plantas conhecidas, ou seja, a gente faz apenas uma analogia, uma pessoa é mais do que o suficiente, às vezes em poucos minutos. Para fazer um PFD de uma planta, uma pessoa só ainda é capaz de fazer, mas já vai demorar um pouco mais para fazer um PFD como esse aqui, de uma planta inteira. Então, já vai gastar um pouco mais de tempo. E lembrando que tempo significa recurso, significa salário que está sendo alocado para aquela pessoa. Para a classe 3, que é a estimativa de projeto preliminar, a gente já precisa de uma equipe. Geralmente, uma pessoa só vai ser quase impossível realizar isso aqui num tempo hábil. Por quê? Porque já quer um dimensionamento preciso dos equipamentos. Então, se tem vários equipamentos, cada pessoa geralmente fica encarregada de fazer de um equipamento. A mesma coisa, a questão de layout, a parte de instrumentação, e a parte elétrica, utilidades. Então, por isso que precisa de uma equipe, que cada pessoa vai ficar responsável por alguma parte aqui dessa estimativa. Na classe 2, essa equipa ainda é muito maior, tem que ser muito maior, pelo grau de detalhamento e da quantia de diagramas e de todas as informações que têm que serem agregadas aqui. E um tempo também muito maior. Então, às vezes, vai depender de uma equipe grande, dependendo, obviamente, do projeto. E aí, durante oito meses, um ano, para fazer todo esse detalhamento. É o que se chama de fazer o feed de engenharia. Fazer todo esse detalhamento e documentar isso. E, por fim, a gente tem a estimativa de classe 1, que é a chamada estimativa detalhada ou firmada e contratada, que ela serve para checagem, então, para verificação de todas as etapas. Serve também para fins de licitação. E aqui, em tese, é a maior acurácia que a gente pode obter. Então, mesmo com a estimativa no grau de detalhamento máximo, a gente ainda vai ter uma incerteza nessa estimativa. Essa incerteza, então, vai variar de menos 10% a mais 15% na pior das hipóteses e menos 3% a mais 3% na melhor das hipóteses. Então, aqui a gente já tem o valor calculado, por exemplo, na melhor das hipóteses, mais ou menos 3%. Um valor muito menor do que da classe 2, por exemplo, que era mais ou menos 5%. Da classe 3, mais ou menos 10% na melhor das hipóteses. Na classe 4, menos 15% a mais 20%. E na classe 1, menos 20% a mais 30%. Tudo isso das melhores hipóteses. Nas piores hipóteses, esse intervalo é bem maior. Então, para fazer essa estimativa de classe 1, o que nós necessitaremos? Requer toda a parte de engenharia do processo, então, envolvendo todas as etapas anteriores, que já detalhamos aqui. Ainda todos os off-sites, então, a parte da planta acessória, envolvendo, por exemplo, cantinas, laboratórios, prédios administrativos, etc. Todas as utilidades. E aqui, a novidade é que já deve-se obter a cotação dos equipamentos mais caros diretamente dos fornecedores. Pelo menos dos mais caros, aqueles que vão impactar mais o processo. Então, essa cotação aqui direta com os fornecedores é uma novidade que não estava até então. Até então, a gente pode utilizar métodos de predição de custo, que é justamente o que a gente vai aprender aqui nesse capítulo. E, ao final dessa etapa, então, há informações suficientes para iniciar a construção da planta. Então, aqui já vai requerer, então, PFD, os piandais finais, os esquemas de equipamentos, planta baixa, diagrama de elevação, balanço de utilidades, diagramas isométricos, diagramas complementares, digamos, de planta baixa, da parte civil, etc. Tudo tem que estar pronto. Então, obviamente, dá para perceber que, numa disciplina como essa aqui, é impossível a gente chegar numa estimativa de classe 1, de classe 2. E, às vezes, com muita dificuldade, a gente pode chegar numa estimativa de classe 3. Se a gente pudesse trabalhar em conjunto, se esse conjunto funcionasse, patati, patatá. Então, os métodos de estimativa que a gente vai estudar aqui, eles vão ser melhor enquadrados na classe 4 ou na classe 5, que são as classes de estimativa que a gente consegue, com relativa tranquilidade, fazer de modo individual. Fazer uma pessoa só e num tempo relativamente curto. Como aqui a gente está trabalhando na perspectiva de uma disciplina, obviamente que vocês não têm sete dias por semana, 24 horas por dia, dedicado, por exemplo, para fazer uma estimativa. O tempo de vocês é compartimentado com outras demandas. Então, mesmo sendo uma pessoa só, ainda com uma restrição de tempo. Então, a gente vai ficar limitado à classe 4 e à classe 5, que é o que a gente pode obter aqui. Mas o procedimento para as classes seguintes é similar. A diferença é que teria que envolver equipes maiores e maiores detalhamentos. E mais tempo também, obviamente. Então, essa escolha aí da classe, da precisão ou da incerteza, como a gente viu, depende da necessidade, depende para que você está fazendo essa estimativa. Então, se é apenas para seleção conceitual, se é apenas fazer seleção conceitual, ou seja, você tem vários projetos em mente, muito preliminares, e você quer fazer um peneiramento, fazer um screening entre eles, essa estimativa de classe 5 é suficiente. A mesma coisa, se é apenas para fazer um estudo de viabilidade preliminar, como, por exemplo, no TCC, essa estimativa de classe 4 já é suficiente. Que não vai ser o nosso caso aqui para fazer, por exemplo, autorização e controle de despesas, que já exigiriam uma estimativa de classe 3. Então, sempre a precisão ou a estimativa que a gente pode alcançar está relacionada, então, à necessidade que a gente tem. Lembrando, então, esse conceito de que tempo é dinheiro, e que quanto mais detalhada a estimativa, quanto mais precisa a estimativa, mais tempo e mais pessoas vão gastar, consequente, mais cara também ela vai ser. Então, a gente tem esse dilema aqui, que se chama de precisão versus custo do investimento. Quanto mais tempo você dedicar à investigação desse investimento, maior vai ser o custo dele e maior vai ser a precisão. Então, a gente tem que balancear, às vezes, as duas coisas. Se contentar com uma estimativa um pouco pior, mas num tempo um pouco menor. Ou seja, perder um pouco em precisão, mas ganhar um pouco em tempo. Porque ganhando em tempo, você está barateando o custo da estimativa. Porque a finalidade aqui da gente é o quê? Fazer uma estimativa de custo. Mas essa estimativa de custo tem um custo, que é o custo da mão de obra da pessoa, das pessoas que foram alocadas para fazer essa estimativa. Então, se você quer fazer uma estimativa para uma etapa muito preliminar, não se espera que você vai gastar milhões de dólares com essa estimativa. Por quê? Porque essa é uma etapa muito preliminar. A chance daquele projeto não ir para frente é muito grande. Então, não vai fazer uma estimativa muito detalhada, porque isso vai ser muito caro. Então, isso é um equívoco, é um erro muito comum, principalmente nos chamados engenheiros juniores, aqueles início de carreira que saem, às vezes, do curso e ver frente a uma necessidade ou de um projeto ou de uma estimativa, você quer fazer ela o mais detalhada possível, ter a maior precisão para mostrar serviço, etc. E você vai ter que alocar um tempo, um esforço enorme para aquilo. E, às vezes, não é necessário aquilo. Então, uma estimativa preliminar, que utiliza um coeficiente global médio, uma eficiência de separação em colunas de destilação e dada pela literatura, um valor aproximado, é suficiente para aquela necessidade. Então, sempre a gente tem que ponderar essas duas coisas. Para que eu quero fazer a estimativa? E, em cima da resposta a essa pergunta, qual é o uso dela, é que vai se decidir, então, o detalhamento que ela vai ter que ter, porque isso vai impactar no custo dela. Lembrando a questão de que a gente já falou bastante, que todas as alternativas têm que serem tecnicamente viáveis, obviamente. Então, em termos dessa decisão, essas duas figuras aqui, resumem mais ou menos isso que a gente acabou de falar, quanto maior a precisão que a gente tem, a necessidade, maior vai ser o custo acumulado. Então, se é apenas uma seleção conceitual ou um projeto detalhado, a gente tem custos bem menores comparados, por exemplo, com o custo de colocar o equipamento ou a planta já em operação. Então, à medida que a gente vai ganhando em precisão, os custos acumulados vão aumentando. E, de modo inverso, a influência das decisões no projeto. Então, por exemplo, na etapa de projeto conceitual, é onde a gente mais pode fazer mudanças, porque isso vai ter pouco impacto em termos do custo final. Agora, se a gente já estiver em uma etapa muito avançada do projeto, qualquer modificação que for feita, vai ter que possivelmente refazer boa parte das etapas anteriores. Então, ela vai ter um impacto grande em termos de custo do que está sendo envolvido. Então, tem esse balanceamento aqui que deve ser feito, e todas as modificações de serem feitas o mais cedo possível para evitar que todo o trabalho tenha que ser refeito, evitar o que se chama de retrabalho das etapas posteriores. Tudo isso que nós falamos, então, envolve estimativa, estimativa de custo. Em termos de custo de equipamento, a gente vai verificar logo na sequência aqui a estimativa do chamado custo FOB de equipamento, nós temos esses dois termos aí que talvez possam ser novidade para vocês, que aqui apenas apresentei dois, o preço FOB e o preço CIF. Essas siglas vêm de nomes associados, FOB é free on board, livre a bordo, e CIF é custo, insurance and freight, que é custo seguro e frete. São termos usados aí no comércio internacional. O que significa cada um desses termos? Nesse slide aqui dá bem para verificar o que é cada um deles. Então, um custo muito comum é o custo FOB do equipamento. Em comércio internacional, o que é o custo FOB do equipamento? É o custo para o fabricante fabricar o equipamento, envolvendo material, mão de obra, etc. E transportar esse equipamento até o próximo porto, admitindo que ele vai ser transportado por navio, ou até o próximo aeroporto, se ele for transporte aéreo, ou até o modal rodoviário, se for transporte rodoviário. Enfim, são os custos até o equipamento estar pronto para ser transportado para quem está o comprando, ou para quem está comprando. Então, esse é o custo FOB do equipamento. O custo CIF, percebemos que a gente tem vários outros custos, o custo CIF envolve, além do custo FOB, o transporte seguro. Então, por isso que o CIF vem da sigla, o custo, o transporte seguro e frete. Se você quiser apenas o custo de fabricação do equipamento, que seria aquele custo para você pegar lá no balcão do fabricante, é o chamado custo EXW. E daí também tem custos que envolvem o desembaraço alfandegário, que é o Customs, e custos que não envolvem. Por exemplo, o DDU, ele envolve até para você receber o equipamento na sua porta, mas sem desembaraço alfandegário. Ao passo, por exemplo, que o DDP, ele envolve tudo. Se tem imposto a pagar de importação, ele já vai estar incluído esse valor. Então, é como você quando faz uma compra, sei lá, no AliExpress, ou em outro site de venda internacional, tem compras, por exemplo, que você faz que o frete já está incluído. Então, seria, por exemplo, um custo CIF. Tem situações em que o frete já está incluído, mas os impostos não. E até para você receber o bem na sua casa, seria um custo do DDU. E algumas situações, por exemplo, da Amazon, você já pode incluir até mesmo os impostos a serem pagos. Então, seria um custo do DDP, que você paga e recebe o equipamento já na sua casa. Um custo FOB seria, por exemplo, uma compra que você faz para retirar o equipamento na loja. Podemos imaginar que isso é um custo FOB. Então, toda a parte de transporte, etc., está por conta do comprador. Então, tudo aqui que está em cinza é por conta do comprador. E tudo que está em vermelho são os custos por conta do vendedor. Então, isso é para explicitar o que quer dizer custo FOB, porque nos métodos de estimativa de custos que a gente vai ver, de equipamentos para a indústria química, a gente vai ter estimativa do custo FOB. E depois, na metodologia que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver como que a gente incorpora esse custo FOB e outros custos, inclusive, por exemplo, o custo de seguro e frete, que é uma parcela bastante significativa. Vamos pensar aí um reator ou uma coluna que pesa toneladas e toneladas. Então, o custo de transporte de um equipamento como esse não é desprezível. E aqui, então, nessa etapa, nós fazemos essa pergunta. Então, se o objetivo é fazer estimativa de custos de equipamento, para a gente ter lá o fluxo de caixa no momento inicial, que é o desembolso inicial, ou o capital investido, ou o capex da planta, como que a gente pode fazer essa estimativa de custo? Então, nós temos três possibilidades ou três formas principais que são usadas na engenharia química para estimar-se o custo de equipamento. Quais são essas três possibilidades? A primeira é óbvia, que é a que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, que é você obter a cotação do preço do equipamento diretamente com o fornecedor do equipamento. Como que você obtém isso? Ou telefona para ele, ou manda um WhatsApp, ou consulta um site em que tem a informação do preço desse equipamento. O AliExpress, por exemplo, vende hoje vários equipamentos para a indústria química. Obviamente, não são grandes equipamentos, são equipamentos pequenos a modestos, mas dependendo da finalidade, você já acha pronto lá, pré-aporter, pronta para ser despachado, reatores, misturadores, pequenos vasos, etc. Então, essa é a primeira opção, que é a que a gente utiliza, como eu disse, no nosso dia a dia, que você entra aí no site, já tem o valor lá, ou você telefona lá para a loja, para o vendedor, etc. Essa é a primeira opção. Por que a gente não fica só com essa em termos de equipamentos? Porque tem algumas situações, por exemplo, questão de sigilo. Às vezes, você está trabalhando num projeto que é sigiloso, você não pode ligar para o fornecedor de equipamentos, porque senão ele vai ficar sabendo que você está trabalhando naquele tipo de projeto, e essas informações circulam entre as pessoas. Então, por questão de sigilo, ou por uma questão que o projeto não é uma etapa muito preliminar ainda, porque quando você for obter a cotação direta com o fornecedor, ele vai pedir detalhes do equipamento, para ele te dar o preço. Se a cotação direta com o fornecedor, ele tem que te dar o preço exato do equipamento. E às vezes não, esse preço exato depende de detalhamento do equipamento. É a mesma coisa você ligar numa concessionária para comprar um carro. Ah, eu quero comprar um carro. Ele vai te perguntar, ah, que carro você quer comprar? Quais são as funcionalidades que você quer? Você tem que ter detalhamento. Então, não tem como ele te passar o preço do carro. Caso contrário, você fala assim, ah, eu quero comprar um carro, não importa qual. Ele vai te falar, então o preço desse carro vai de 50 mil a 1 milhão. Aí você não forneceu detalhes. A mesma coisa o equipamento. Então, em etapas preliminares, enquanto não tem ainda detalhes dos equipamentos, não é possível obter esse preço diretamente com o fornecedor. Ou, por exemplo, em estudos didáticos, que é o que a gente está fazendo aqui, o fornecedor não vai ficar fornecendo preço de equipamento se é apenas um exercício didático. Ele vai fazer isso. Por quê? Porque para fornecer o preço de equipamento, um equipamento mais específico, ele vai ter que alocar uma pessoa para fazer, para levantar esse preço, em função dos detalhamentos do equipamento. Então, isso tem um custo para ele. Não vai ficar fazendo isso a troco de nada. Só quando ele já tem uma certa garantia de que aquele é um cliente em potencial. Então, isso aqui está eliminado para a gente. A segunda alternativa é basear o custo em aquisições do mesmo equipamento ou de mesmo equipamento em ocasiões passadas. Então, é consultar um banco de dados e verificar quanto que um equipamento similar custou no tempo passado. E, em seguida, atualizar o preço desse equipamento com o tempo e corrigir também com a dimensão se ele não for exatamente idêntico. Então, é uma coisa que a gente vai aprender a fazer nos próximos slides aqui. E a terceira alternativa é, daqui não é basear num custo similar já de um equipamento já conhecido com custo, é utilizar tanto gráficos ou tabelas ou correlações ou planilhas, etc., que dá uma estimativa do custo do equipamento em função de alguma propriedade desse equipamento, do volume, da altura, etc., que também a gente vai ver na sequência aqui. Então, enfim, os métodos que a gente vai ver de estimativa de custos de equipamento são aqui o 2 e 3. Então, o primeiro deles que a gente vai ver aqui é esse segundo aqui, que é o chamado, então, escalonamento de custos com fator de capacidade. Então, aqui a gente vai fazer a estimativa do preço de um novo equipamento, mas utilizando um histórico de custos passados, que você pega ou na literatura ou aí no setor de compras da indústria, da empresa, que tem o histórico de qual equipamento que foi comprado, quanto que ele custou, qual que eram as dimensões ou as características de projeto dele. Enfim, você está consultando aí um histórico progresso em que tem, por exemplo, aqui, preço de vários equipamentos com dimensões diferentes, de 5 galões, 50 galões e de 500 galões. Então, vários preços e até de mil, 4 mil e 8 mil galões. Então, essa metodologia serve para a gente, a partir de preços de equipamentos conhecidos em mais de uma dimensão ou em apenas uma, a gente vai fazer esse escalonamento, fazer a modificação, então, ou para mais de uma capacidade, ou para maior ou para menor, utilizando, então, esse fator de capacidade. E esse fator de capacidade, então, utiliza essa relação aqui, é uma regra de proporcionalidade, mas não é diretamente proporcional pelo fato, não é linear a relação entre elas pelo fato desse N aqui não ser igual a 1. O que significa desse escalonamento não ser linear? Significa o quê? Que se o equipamento dobrar de volume ou de característica da dimensão, o preço não dobra. É o que a gente pode ver aqui, o equipamento saiu de 5 galões e foi para 50, então, a gente tem aqui 10 vezes maior a capacidade e o preço não subiu 10 vezes. Então, isso é o que se chama de fator de capacidade, que é esse N aqui. Então, esse N, ele é diferente de 1. Então, a relação do custo não é uma relação linear com a capacidade. E como que esse N é levantado? É levantado a partir de valores conhecidos. Então, a gente tem que pegar custos de compra em função de várias capacidades e verificar se isso, quando a gente coloca isso na forma de log, log, porque se isso aqui está relacionado com N, esse N é diferente de 1, se a gente aplicar log nos dois lados dessa equação aqui, a gente consegue linearizar essa equação. Em linearizando essa equação e plotando, então, o custo do equipamento versus a capacidade na forma log e log, a gente tem uma relação linear, daí a gente pode fazer uma regressão linear e determinar, então, esse N aqui para vários equipamentos. Então, aqui, nesse caso, está ilustrado, então, como calcular o N para quatro tipos de equipamentos aqui que envolvem materiais de construção diferente. SS é stainless steel em inglês, ácido inoxidável 304, e CS é ácido carbono. Então, a gente tem mais de um material aqui e mostrando que para o mesmo material a gente tem um N aproximadamente constante aqui, uma correlação muito boa aqui para o N. Então, através dessa regressão linear, determina-se o N. Aqui, por exemplo, o custo de um soprador centrífugo versus capacidade desse soprador. Então, a gente tem um N aproximadamente de 0,6 que vem dessa relação aqui. Para a maior parte dos equipamentos, para a maior parte dos equipamentos, esse N é em torno de 0,6. Daí que vem a origem do nome dessa regra, que é chamada, então, regra dos seis décimos. Então, aqui a gente tem uma tabela mostrando esse N para vários equipamentos e a gente percebe que esse N está aí em torno de 0,6 para a maior parte dos equipamentos. Então, 0,5, 0,67, 0,75, etc. Poucos equipamentos distoam disso, como, por exemplo, para centrífugas. No caso de centrífuga, centrífuga com cesto horizontal, o N é 1,72, mostrando que o preço sobe com o fator de capacidade, que é o diâmetro, em uma relação muito maior do que 1. Então, quando você dobra o diâmetro, o preço mais do que dobra, porque o expoente é 1,72. Mas, para a maioria dos equipamentos, esse N é menor do que 1 e é em torno de 0,6. Ou seja, quando você dobra a dimensão característica do equipamento, o preço não é dobrado. Ele sobe, mas sobe rebaixado por um expoente que está aí em torno de 0,6. Então, isso é o que se chama de economia de escala do equipamento. Que ao dobrar a dimensão característica do equipamento, o equipamento não dobra. Por quê? Porque quanto maior é o equipamento, menor é o custo desse equipamento por unidade de capacidade. Por exemplo, para você fabricar um soprador de dobro de capacidade dele, os custos não são dobrados. Por quê? Porque, às vezes, você não precisa utilizar o dobro de operadores para fazer essa fabricação, nem o dobro de material, às vezes, nem o dobro de tempo. Então, justamente, por fato de que esses fatores não necessariamente aumentam na mesma proporção, é que tem, então, isso que se chama em economia, de economia de escala. Que quanto maior a escala, que à medida que a escala de produção do equipamento vai aumentando, dobrando, triplicando, triplicando, quadruplicando, etc., o preço não vai aumentando na mesma proporção. Uma observação muito importante que se faz é que para levantar esse valor de N, todos os preços têm que estar no mesmo ano. Ou seja, a gente tem que garantir a não influência do tempo na moeda. Então, tem que estar no mesmo ano. Caso não estiver no mesmo ano, então, antes, a gente vai ter que aplicar o fator de correção com a inflação para garantir que eles estejam no mesmo ano. Então, aqui a gente tem o N para vários equipamentos. Isso a gente encontra aí na literatura. Então, são valores calculados a partir de dados como esse aqui, que a gente tem para o mesmo equipamento com várias capacidades, diferentes preços. Então, isso é levantado, pessoas levantam isso a partir de consultas com fabricantes e calculam, então, esse N. A gente já tem esse N tabelado fornecido na literatura. Então, serve a partir de um equipamento de valor conhecido, por exemplo, um trocador de calor, trocador de calor de tubo em U, com uma área de 100 metros quadrados, foi adquirido recentemente por 10 mil unidades monetárias. E a partir desse equipamento com esse custo, então, a gente quer saber o custo de um equipamento de área 180. Então, veja que a área, se for modificada de 100 para 180, qual que vai ser o novo custo desse equipamento? Então, utilizando a tabela aqui para trocadores de calor, a gente verifica, então, aqui, onde que está o trocador de calor aqui. trocador de calor. Tubo em U, que é o nosso, no caso, nosso exemplo. Então, o N056. Então, a gente simplesmente entra nessa equação aqui, que é aquela equação que tinha sido apresentada aqui anteriormente, o custo do A para o custo do B, a capacidade do A para a capacidade do B elevado a N. Nosso caso, o N056, que é a capacidade e o custo do que se conhece. E daí, então, o valor calculado é estimado 13.655. Se a gente usasse a regra dos 6 décimos, vamos supor, eu não conheço o N para um trocador de calor. Então, quando a gente não conhece o N específico para um equipamento, se eu não conheço o N específico para um equipamento, a gente lança mão de um N genérico. Qual que é o N genérico? O 0,6. Mas daí a gente vai estar cometendo um certo erro. Nesse caso aqui é um erro de aproximadamente 4%. Mas é uma possibilidade quando a gente não conhece o N específico para um determinado equipamento. Então, essa regra dos 6 décimos é uma regra bastante utilizada e é uma regra que se chama regra heurística, é a regra do polegar, em inglês, a regra do polegar, tradução ao pé da letra e serve para estimativas rápidas e grosseiras. Mas a gente começou a aula falando que a gente tem vários níveis de estimativas, das mais imprecisas às mais precisas. E numa estimativa de classe 5, por exemplo, pode ser que seja suficiente aqui. Porque o que você vai ganhar aqui em termos de certeza aqui, ao invés de ter uma estimativa aqui de 13.655, você ter uma de 14.228, pode ser que esses dois valores aqui estejam dentro do intervalo de incerteza da estimativa de classe 5. Se ambos estão no intervalo da incerteza da estimativa, então não vai fazer diferença esse valor ou esse daqui. Claro que se a gente deseja, tem a necessidade de uma precisão um pouco maior, então vai ter que conhecer esse N aqui já específico para o equipamento. Bom, a gente acabou de falar que a gente tem que garantir que os equipamentos estejam no mesmo instante de tempo. Se não tiver, a gente tem que ajustar com a inflação, ou seja, verificar o impacto do tempo no custo do equipamento. Como a gente está falando de equipamentos para a indústria química, ou seja, dispositivos muito específicos, a gente não pode usar os índices de inflação que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, IGPM, INCC, TR, etc., porque esses índices de inflação são levantados frente à pesquisa de preços no mercado, mas preço de quê? De arroz, de feijão, de aluguel, de material de construção da indústria civil, etc., ou seja, no levantamento desses índices comuns que a gente tem no dia a dia, não se pesquisa variação de preço de equipamento da indústria química, por quê? Porque isso é uma coisa muito específica e as pessoas no dia a dia não estão comprando reator, não estão comprando coluna de destilação, etc., estão comprando arroz, feijão, carro, estão construindo casa, estão pagando aluguel, etc., então, para a indústria química existem métodos, índices de inflação específicos que medem, então, a variação de preços de equipamentos para a indústria química, levantando, então, o preço desses equipamentos com o tempo aí frente a diferentes fabricantes. E da mesma forma que a gente tem vários índices de inflação aí no nosso dia a dia, tem mais de um índice de inflação para equipamentos da indústria química, esses aqui são os principais, sendo que esse aqui é o CEPS, ou Chemical Engineering Plant Cost Index, é um dos mais comuns deles e é o que a gente vai utilizar aqui. Esse índice aqui é levantado por essa revista, esse aqui, Chemical Engineering, é uma revista que existe, uma revista bastante famosa de engenharia química, e essa revista, então, ela tem uma equipe que levanta todo mês variação de preços de vários equipamentos e daí eles constroem, então, esse índice de custo de plantas da revista Engenharia Química. Então, essa sigla aqui quer dizer isso, índice de custo de plantas químicas da Chemical Engineering, da revista Chemical Engineering, a gente vai chamar ele simplesmente de CEPSE. Como que é feito o ajuste do custo com índice? É simplesmente uma regra de três, aqui sim é uma regra de três, então, o custo num determinado ano está relacionado ao índice daquele ano, assim como o custo no outro ano ao índice daquele outro ano, então, uma regra de três simples. No cálculo do CEPSE, o CEPSE na verdade é um índice que vai refletir uma cesta de variações, então, o que que entra no cálculo do CEPSE? Variação de preços de equipamentos, de maquinários, de tubulações, de válvulas e conexões, de instrumentos e controle, de bombas, etc., de mão de obra, de construção da planta, de construções e materiais de mão de obra, de engenharia e supervisão. Então, eles levantam o preço de tudo isso aqui e eles têm pesos diferentes. Esses pesos aqui é porque nem todos esses itens aqui têm o mesmo preço, têm o mesmo peso no custo de uma planta. Então, eles ponderam mais ou menos pela importância de cada um desses itens aqui no custo total de uma planta. então, esse sepsi, então, em resumo, é medido verificando junto aos fabricantes e fornecedores a variação de preços de vários itens e depois eles fazem uma média ponderada usando esses pesos aqui e chegam, então, no sepsi final que é publicado nessa revista Chemical Engineering, lá nas suas páginas finais, eles publicam os valores mensais, como a gente pode observar aqui, e publicam o índice geral, essa publicação começou lá no ano em torno de 1957 a 59, então, esse foi o ano que, o período que começou a medir e que eles arbitraram que esse índice tinha o valor de 100 e a partir de então ele foi subindo, então, 1960, então, esse índice estava, vamos dizer, suponhamos, 101 e assim por diante, então, a cada ano ele vai ficando um pouquinho maior e ele é levantado, ele vai variando porque pode variar para mais ou para menos dependendo se é inflação ou deflação, né, e eles publicam isso, então, para cada mês do ano e depois eles fazem um consolidado do ano que, geralmente, é o que a gente utiliza, que é mais útil para a gente é pegar o consolidado do ano e independente se é do ano ou se é do mês tem o índice geral que é esse que a gente falou aqui a média ponderada de vários itens e tem o índice também para equipamento então, por exemplo, aqui a gente viu para trocadores de calores e tangos eles têm um índice específico quando a gente vai fazer estimativa e fazer atualização de custos para uma planta a gente usa o geral porque numa planta tem vários equipamentos então e como aqui a gente está trabalhando numa estimativa mais grosseira classe 5 ou classe 4 no máximo classe 3 não precisa ser uma estimativa tão detalhada por quê? porque se você vai pegar índice para cada um dos equipamentos você vai gastar mais tempo para fazer essa estimativa ela vai ficar mais cara e é aquilo que a gente falou então tem que balancear com a necessidade dela então se está em etapas preliminares a gente pega apenas o índice geral que está dentro da precisão da estimativa aqui a gente tem a variação de alguns desses índices então com o tempo são os índices que a gente falou esse é o CEPSA da Chemical Engineering e no Moodle vocês têm o o valor é desse CEPSA para vários anos só mostrar aqui então no Moodle tem o CEPSA e o Marshall and Swift só que o Marshall and Swift que é um outro índice ele foi descontinuado nos anos recentes nos anos recentes ele não é mais publicado então é um índice que está em desuso então a gente já coloquei aqui no Moodle para vocês o CEPSA até 2020 porque de 2021 ainda está em progresso não tem o valor fechado tem apenas os mensais mas a gente geralmente nas estimativas que a gente faz na classe de incerteza que a gente faz aqui a gente utiliza a estimativa para o ano anterior então a gente tem desde 1958 quando o CEPSA era aproximadamente 100 que é a referência que a gente falou que ele partia de 100 até 2020 significa então que de 1958 vamos arredondar aqui para 100 até 2020 então o CEPSA variou de 100 para 596,2 ou seja a gente tem aí uma uma razão de 596,2 dividido por vamos pegar o valor exato já que eu estou com a calculadora em mão 99,7 dividido um pelo outro então dá 5.90 redondando 5.98 significa que na média na média isso porque a gente está pegando aqui o índice médio não é específico para nenhum equipamento então na média um equipamento da indústria química que foi comprado então no final de 2020 custou 5,96 mais caro do que um que foi comprado em 1958 isso que quer dizer esse índice então para cada ano aqui se você divide-se um índice de um ano pelo outro você tem a razão de crescimento no preço e 2019 para 2020 a gente percebe que aqui teve uma deflação uma diminuição significa que por conta possivelmente da pandemia etc 2020 pelo menos 2020 onde teve o primeiro impacto de diminuição de demanda então no primeiro momento os preços tiveram uma queda pelo menos para os equipamentos para a indústria química mas para a maioria dos anos a gente percebe que tem aumento então aqui a gente tem tanto CEPSE quanto o Marshall and Swift com essa observação de que o Marshall and Swift foi descontinuado por isso que eu nem coloquei aqui para os anos posteriores a 2018 que já nem aparecem mais na literatura então esse índice a gente utiliza ele como eu havia dito antes simplesmente fazendo uma uma regra de três então vamos supor que um equipamento que custou 25 mil unidades monetárias sei lá o dólar em 1992 e a gente quer corrigir esse preço aqui para 2011 utilizando dois índices aqui o CEPSE e o Marshall and Swift então a gente vai lá naquela tabela pega o Marshall and Swift e o CEPSE para 1996 que é o aliás aqui está com com errinho aqui tem que ver o que está errado porque aqui está 92 e aqui está 96 já vamos verificar esse aqui então 92 e 96 e o CEPSE 382 96 382 na verdade por essa por essa tabela aqui não é nenhum dos dois anos 382 estaria para 1995 95 o CEPSE essas pequenas variações que a gente encontra isso não é devido a um erro devido a um mês que se pegou não necessariamente esse CEPSE que foi informado aqui é de fechamento do ano às vezes pegou um valor aproximado sem casa decimal etc mas enfim o procedimento é se a gente vai utilizar esses valores aqui que é o recomendado a gente iria aqui 1996 vamos dizer que esse aqui seja o ano correto 1996 1996 pegaria então aqui o CEPSE 384 58 2011 563 86 e simplesmente faria a razão entre eles e multiplicaria pelos 25 mil e a gente tem o preço atualizado para o ano de 2011 então é uma continha bem simples é uma regra de três que se faz de atualização do preço do equipamento com o ano aqui está o link para aquela página do Mudo que eu acabei de mostrar com os CEPSE para cada ano inclusive para já 2020 então a gente pode combinar tanto a correção com a capacidade quanto a correção com a inflação porque anteriormente a gente havia mostrado aqui como que a gente faz a correção com o N mais para o mesmo equipamento estando no mesmo tempo que foi esse exemplo aqui então aqui a gente tinha para um trocador de calor com o N053 quando ele mudava de 100 para 180 de capacidade a gente tinha então um novo preço para nova dimensão mas ambos os preços aqui tem que estar no mesmo ano então são dois equipamentos de dimensão diferente que a gente quer saber o preço de uma nova dimensão mas isso tem que estar no mesmo ano quando está em ano diferente então a gente tem que fazer a correção com a inflação então que é o caso aqui que tem tanto mudança de capacidade quanto mudança de tempo então vamos supor que uma empresa está considerando a fabricação de 150 mil toneladas anualmente de óxido de etileno pela oxidação direta de etileno de acordo com esses autores aqui o expoente para a fabricação de etileno o fator de capacidade é de 0 a 67 e deseja-se então calcular o custo para uma planta então similar só que com uma capacidade diferente que em 1996 custou 70 milhões na verdade eu falei aqui um pouco trocado em 1996 foi construída uma planta similar só que com capacidade de 100 mil toneladas e custou 70 milhões de dólares e deseja-se então fazer a estimativa de uma planta similar só que com 150 mil toneladas de capacidade e no ano é diferente no caso aqui o ano de 2004 então usando essa regra dos seis décimos com esse expoente aqui de 0 a 67 fazer essa estimativa para o ano de 2004 então se o expoente é 0 a 67 a gente tem que fazer a correção com a capacidade então capacidade de 150 e a capacidade de 100 essa é a razão das capacidades elevada a 0 a 67 a correção com a inflação e aqui então foi pego o CEPSE para o terceiro trimestre de 2004 aliás é o terceiro quadrimestre de 2004 aqui dividido em quadrimestre e o CEPSE do ano de 1996 de referência aqui então essa é a correção com a inflação aqui a correção com a capacidade essa é uma regra de 3 essa não é uma regra de 3 e aqui o custo inicial então o novo o custo estimado para o ano de 2004 foi de 110 milhões então uma planta de 100 milhões de toneladas que custava 70 milhões em 1996 custaria então aproximadamente 110 milhões para uma capacidade de 150 no ano de 2004 mas o expoente N não serve para equipamentos sim ele serve para equipamento como nós apresentamos uma tabela com vários equipamentos mas ele serve também para corrigir uma planta inteira porque uma planta inteira nada mais é do que uma soma de equipamentos se o N é válido para equipamento e a planta é composta para equipamento ele deve também valer para a planta então por isso que a gente pode usar também o N para corrigir capacidade da planta como um todo além de corrigir capacidade de equipamentos individuais desde que se conheça então o N para a planta nesse caso aqui esses autores aqui divulgaram que plantas de oxidação direta de etileno para a produção de óxido de etileno esses autores levantaram então e concluíram que elas tem fator de capacidade 067 então genericamente a gente tem essa correção com a capacidade e a correção com a inflação e se não conhecer então o N específico da planta nesse caso aqui era conhecido se não conhecer o N específico da planta a gente tal qual para equipamento usa o genérico que é o 06 a regra dos 6 décimos e aqui então a gente tem alguns valores numa referência de ano então por exemplo a gente tem produção aqui de várias commodities de várias commodities químicas por exemplo ácido nítrico é um fator de produção então uma planta que produz 1.400 milhões de libras por ano de ácido nítrico em 1995 ela custava 50 milhões de dólares então usando a correção com a inflação e com a fator de capacidade a gente pode estimar o custo de uma outra planta de ácido nítrico de capacidade diferente usando essa essa metodologia aqui então essa esse foi o o o o segundo método que a gente viu a gente falou que a gente tem como opções aqui de estimativa de custo de equipamentos obter a cotação diretamente com o fornecedor nosso caso aqui fora de questão e para algumas situações também específicas da indústria com questão de sigilo etapas preliminares de um projeto etc o segundo método é baseado no custo de aquisição de equipamento de mesmo equipamento ou similar com o preço com o custo passado e corrigir isso com a inflação se não tiverem no mesmo ano esses custos foi o que nós acabamos de ver e o terceiro método vai utilizar gráficos tabelas correlações planilhas etc para estimar o custo em função de alguma propriedade do equipamento que é o que a gente vai então ver agora aqui então como que a gente pode fazer a estimativa do custo de um equipamento individual usando essa terceira metodologia aqui é ao longo dos anos os engenheiros que trabalham para empresas que são chamadas empresas de de EPC ou empreiteiras que são empresas específicas de projetos de engenharia compra de equipamentos e construção de equipamentos ao longo dos anos eles foram montando um banco de dados e eles geralmente esses engenheiros que trabalham com essas empresas muito específicas eles têm acesso a históricos de custo de equipamentos um histórico muito grande e muito confiável entretanto aos demais mortais nós demais mortais os engenheiros que estão trabalhando em chão de fábrica etc não tem acesso a esses dados que ficam confinados a essas empresas muito específicas e para isso então que surgiram esses métodos de estimativa são métodos que são menos precisos do que essas informações de fidelidade maior que existem mas que é capaz então de prover uma estimativa inicial e isso então tanto na forma de software diversos softwares que a gente tem no mercado que provee esse tipo de estimativa quanto o que a gente vai aprender a fazer aqui então esse método que a gente vai ver ele serve basicamente para se ter uma ordem de grandeza dos custos envolvidos então isso serve é muito útil para fazer comparação mas lembrar que isso é uma ordem de grandeza a gente está ali na estimativa de classe 5 ou na melhor das hipóteses de classe 4 então a incerteza é relativamente grande então é uma finalidade mais de comparação do que e você ter uma ordem de grandeza do custo de equipamento então a gente vai fazer estimativa de uma coluna de destilação se a gente chegar aqui no valor de 1 milhão de dólares a gente sabe que isso é a ordem de grandeza mas tem aqueles intervalos que a gente mostrou então você sabe que a coluna não vai custar 50 mil dólares e nem 3 milhões então é uma ordem de grandeza que a gente vai ter e não o preço exato do equipamento para fazer essa estimativa a gente vai precisar do balanço de massa e de energia do processo a gente precisa minimamente ter uma dimensão do equipamento o material de construção desse equipamento e às vezes ainda uma característica específica do equipamento nos exemplos aqui isso vai ficar mais claro essa metodologia começou a ser desenvolvida no final da década de 60 início da década de 70 e por esse pesquisador chamado Guthrie que foi um pioneiro que propôs essa metodologia e que é empregado e até hoje só os preços foram sendo atualizados com o tempo mas a metodologia a sistemática é a mesma e para um equipamento isolado equipamento a gente fazendo estimativa só para o equipamento espera-se um intervalo mais ou menos de mais ou menos 25% em torno um intervalo de incerteza de mais ou menos 25% em torno do valor calculado nessa metodologia proposta pelo Guthrie a gente vai ter o que se chama de um equipamento nas condições base que as correlações então os valores foram levantados para equipamentos nessas condições base o que significa o equipamento na condição base é o equipamento construído em aço carbono e para operar numa pressão de 1 atm mas eu só consigo fazer estimativa para equipamento com essa característica não calma a gente vai ver que o gráfico a correlação ou a tabela oferece o custo para esse equipamento e depois a gente corrige esse valor se o material for diferente de aço carbono a pressão diferente de 1 e essa estimativa também é válida somente para a região do Golfo do México nos Estados Unidos depois posteriormente a gente vai ver como corrigir esse preço para uma região diferente com o que a gente chama de internação ou tropicalização do equipamento então definido o que é esse equipamento básico e a estimativa que a gente vai fazer é de um preço fob do custo fob do equipamento a gente vai precisar de alguma informação do equipamento e isso é específico do equipamento por exemplo trocador de calor geralmente a gente vai ter que conhecer a área coluna de destilação diâmetro altura e assim sucessivamente por que? porque o custo do equipamento vai ser colocado em função desse fator característico aqui então a gente tem uma ilustração do custo de compra de um equipamento costofobe costofobe de vários tipos de trocadores de calor em função da área de troca térmica a gente percebe que a relação não é linear que a gente tem log e log e nessa forma gráfica é muito boa que a gente vê nitidamente a influência da área sobre o custo do trocador de calor de diferentes tipos de trocadores de calor então qual que é a informação importante aqui a gente tem então o custo em função da área num determinado ano e aqui então a gente tem a informação aqui esses custos aqui são para meados do ano 2000 no qual o CEPSE era 394 então esse é o CEPSE de referência que a gente vai ter que utilizar então se eu quiser saber por exemplo vamos supor aqui o custo de um trocador de calor usado como refervedor um kettle reboiler vamos supor aqui uma área de aproximadamente aqui mil pé quadrados então eu calculei utilizando lá os métodos de estimativa de trocador de calor que a gente aprende já estimei a área desse trocador de calor e cheguei à conclusão que a área dele desse refervedor desse kettle reboiler é de mil pé quadrado então nesse gráfico aqui eu venho mil vou aproximar aqui é um pouquinho menos desse valor aqui mas eu vou fazer uma aproximação aqui vamos supor que a área seja um pouquinho maior do que mil só para ficar aqui no valor exato aqui então aqui a gente tem 10 mil 20 mil 30 40 50 60 70 80 90 100 aproximadamente 30 mil dólares era o custo FOB de um trocador de calor do tipo kettle reboiler diária mil pés quadrados em meados de 2000 cujo CEP era 394 se eu quiser atualizar essa estimativa então que era de 30 mil dólares para o ano corrente ou para o final de 2020 pelo menos então eu tenho que pegar o CEPSE de 2020 dividir por 394 394 e essa razão aqui que encontrar esse multiplicador multiplicar por 30 mil daí eu vou ter então a estimativa de preço de um trocador de calor usado como reboiler um kettle reboiler diária mil pé quadrado para o final de 2020 na região do Golfo do México e para um trocador de calor que vai operar até aproximadamente 100 PSG e de comprimento do tubo de 20 pés de comprimento aí se o trocador de calor for diferente dessas características a gente vai ter correções nesse preço então esse preço que a gente vai tirar do gráfico aqui é esse CD aqui daí a gente vai corrigir esse preço aqui em função de alguns fatores que a gente vai chamar fator de pressão se a pressão for diferente dessa daqui fator de material se o trocador de calor por exemplo não for de aço carbono que o equipamento base é aço carbono e um ATM e o chamado fator de comprimento se ele tiver um comprimento diferente de 20p então essa é a metodologia do gutter de fazer a correlação somente para o equipamento base para ter o preço em função da dimensão do equipamento e depois inserir correções com a pressão com o material com dimensões características do equipamento de forma separada então aqui a gente tem o fator de comprimento para outros comprimentos diferentes de 20p é 1 então não tem correção porque é o que está aqui no gráfico correção com a pressão na forma dessa correlação aqui e a correção com o material também na forma dessa correlação dependendo esse A e B que aparecem aqui dependendo do material então se não for aço carbono porque se for aço carbono esse A e B é 0 que dá um fator de material igual a 1 pelo formato da equação aqui que daí fator de aço carbono não tem correção com o material então FM tem que ser igual a 1 a mesma coisa essa equação que FP para P igual a 100 psi G ela vai dar 1 também então não teria correção então para pressão diferente FP vai ser diferente de 1 para material diferente de aço carbono vamos supor que o trocador de calor fosse de aço inox então carbon steel carbon steel stainless steel aliás aço inox no casco e no tubo porque aqui a gente tem no casco e no tubo pode ser que os materiais sejam diferentes vamos supor que seja aço inox tanto no casco quanto no tubo então aqui eu tenho o valor de A e de B eu entro nessa equação aqui daí eu tenho a correção com o material para ele ser de aço inox então aquele preço que eu li lá de 30 mil se o material for diferente de aço carbono ele vai ser multiplicado por esse fator de material se a pressão for diferente de 100 em psg vai ser multiplicado por esse fp e se o comprimento do tubo for diferente de 20 vai ser multiplicado por esse fl como está ilustrado nesse exemplo aqui então esse exemplo para uma outra área e para o ano de 2017 com essa mesma metodologia que nós acabamos de explicar aqui então basta ler o valor no gráfico e fazer as devidas correções aqui só porque falou no exemplo que é de um trocador de calor de cabeçote flutuante que é esse tipo aqui que a gente tem a um lado os tubos estão fixos e do outro lado eles estão aqui flutuando na calandra aqui eles não estão fixos aqui na outra extremidade do trocador de calor e quando a área não é conhecida então nesse exemplo aqui do slide de 61 a gente tem inclusive o cálculo da área que é aquilo que a gente aprende lá em operações unitárias 2 ou 3 não sei qual vocês acham que é 2 operações unitárias 2 enfim numa das operações unitárias a gente calcula então a área do trocador de calor que nesse caso aqui a gente está vendo que a estimativa para o trocador de calor depende da área então primeiro eu tenho que calcular a área a depender de algumas características do fluido que está passando porque a partir do fluido então eu vou calcular o coeficiente global de troca térmica ou algum outro fator aí calcular a temperatura média logarítmica e chegar então no valor da área para a gente aqui o que interessa é esse valor aqui então a partir da área eu posso utilizar o gráfico que a gente acabou de ver ou às vezes uma correlação na verdade essas correlações nada mais é do que pegar esses gráficos aqui e ajustar um polinômio a esses pontos aqui então a qualquer curva dessas aqui a gente pode ajustar um polinômio e daí a gente vai ter então o preço na forma de uma equação qualquer aí um polinômio etc que no caso é uma equação do tipo exponencial e com as mesmas correções que a gente viu aqui então a estimativa do mesmo trocador de calor só que utilizando então uma correlação procedimento é exatamente é o mesmo né e aqui a gente junta então com o que a gente já viu que é o cálculo do PMT para que porque nesse exemplo aqui pede-se que um trocador de calor de aço carbono que custa 140 mil deve ter uma vida útil de 5 anos antes de precisar ser substituído se ele for de aço inoxidável 304 a vida útil aumentará para 10 anos então aqui pede-se para determinar qual que é o trocador de calor mais econômico se o custo de capital é de 12% então como as vidas úteis deles são diferentes um é de 10 anos o outro é de 5 anos eu não posso simplesmente comparar o custofóbio de um e de outro porque seria injusto então para tirar o tempo da jogada a gente pode utilizar aquelas duas estratégias que a gente viu ou fazer o mínimo múltiplo comum então seria o mínimo múltiplo entre 5 e 10 que vai dar 10 e replicar esse aqui duas vezes ou fazer análise do tempo anualizado que é o que está sendo feito aqui que utiliza a expressão do PMT então essa expressão do PMT permite calcular então o valor anualizado nesse cálculo aqui do PMT do valor anualizado a gente tem esse fator aqui que ele é chamado em inglês de ACCR é uma sigla que significa annual capital change rate então que é essa razão de mudança do capital anual nesse caso aqui utilizando essas informações de 12% e no caso do primeiro trocador de 5 anos esse fator aqui dá 0 277 que é o fator então que a gente multiplica pelo valor presente dele dando o custo anualizado dele de 38.780 se a gente pegar o outro trocador de calor só que ele é de aço inoxidável nós temos que ele vai custar 30% a mais que é o fator de multiplicação devido ao fator de material então de 140 ele vai passar para 180 o fator de anualização dele vai ser 0,77 porque aqui agora vai ser 10 anos e 12% e o valor anualizado dele é 32.210 comparado com 38 a gente percebe então que mesmo ele sendo mais caro mas como ele tem uma vida útil maior ele é mais compensador porque tem um fator é um valor anualizado menor então aqui a gente já está juntando a estimativa de custo a gente está vendo aqui aqui no caso só com a correção aqui com o material com o que a gente tinha visto até então para comparar duas alternativas e decidir qual que é a melhor e aqui você vai falar então que baseado no critério do valor presente e do custo anualizado o trocador de calor B é melhor do que o trocador de calor A e aqui eu indico para vocês essa videoaula cujo link está aqui no youtube em que eu mostro como que utilizando o simulador coco a gente pode determinar então o prato ótimo de alimentação de uma coluna de destilação para minimizar o custo total anual dessa coluna que é o TAC que é a soma do custo fixo anualizado mais do custo operacional e quando a gente tem vários equipamentos utilizar o gráfico ou a correlação como a gente acabou de ver é bom porque a gente entende o procedimento mas fica chatinho então a gente tem páginas na internet como essas aqui que estão elencadas aqui aliás aqui estão aqui duas páginas aqui em que nessas páginas aqui ao invés de utilizar o gráfico a correlação a gente entra com a dimensão e ele já dá para a gente o custo direto do equipamento então como se fosse um software como se fosse um software online um estimador de custo de equipamento que você consulta de modo online aqui na bibliografia tem outras fontes mas essas aqui são as que a gente vai utilizar e na forma de planilha que a gente vai trabalhar isso melhor nas próximas aulas a gente tem uma planilha em Excel que você já pode instalar e seguir essas instruções aqui para fazê-la funcionar corretamente no Windows 10 no Windows 7 ela não tem problema mas no Windows 10 tem que fazer uma modificaçãozinha no Windows que está descrito aqui o passo a passo para que ela funcione de modo conveniente devido a uma discrepância de modificação que teve do Windows 10 em relação ao 7 alguma coisa que mudou em termos do Windows que fez com que uma funcionalidade dela não funcionasse corretamente a menos que você faça essa modificação aqui é uma modificação que apenas tem a ver com o modo de trabalhar a representação de moeda no Windows então não é nada que vai afetar o seu sistema operacional e daí ela funciona perfeitamente então são três alternativas estimadores online ou estimador na forma de planilha que a gente vai explorar isso mais a planilha que pelo menos nas próximas aulas aqui e para a gente finalizar todos esses métodos de estimativa então independente se é a planilha CapCost se é os softwares online se é o gráfico que você vai pegar de um livro etc essa estimativa é para onde? é para a região do Golfo do México nos Estados Unidos e se você quiser fazer a estimativa para o Brasil então daí a gente tem que adicionar correções e daí tem mais de uma metodologia para fazer isso a gente tem então a metodologia do chamado fator de tropicalização como que funciona essa metodologia você tem que pegar custos de uma planta ou de equipamento conhecido nos Estados Unidos na região do Golfo do México e no Brasil então já tem que pegar custos conhecidos e calcular a razão desses custos e daí calcula-se então o que se chama de fator de tropicalização o que é esse fator de tropicalização é simplesmente a razão de um equipamento já no Brasil com o preço de custo dele lá na região do Golfo do México nos Estados Unidos então o fator de tropicalização 1,70 significa que o equipamento ou a planta química aqui no Brasil vai custar 70% a mais em relação aos Estados Unidos mas para chegar nesse valor aqui no fator de tropicalização ou você tem que encontrar esse valor calculado aí na literatura ou calcular ele a partir de dois equipamentos ou duas plantas aqui e lá conhecidos mesmo que sejam em anos diferentes tudo bem porque você pode fazer a correção com o ano usando o fator de inflação a outra metodologia que não aqui está a foto desse exemplo aqui a outra metodologia não depende de conhecer esses dois valores depende apenas de você conhecer o custo FOB dele no Golfo do México e acrescentar a esse custo FOB esses custos aqui o custo com frete marítimo o custo com imposto de importação de taxas de desembaraço etc nesses valores aqui e a gente vai admitir que esses valores aqui ainda estão valendo até porque eles estão dolarizados então quando esses valores estão dolarizados eles tendem a mudar muito pouco com o ano até a gente viu lá no preço do equipamento de 1959 para 2020 mudou aproximadamente só seis vezes mais se fosse no Brasil eles terem mudado mais de mil vezes porque a nossa inflação aqui é nesse período de 1959 a 2020 a nossa inflação atingiu números estratosféricos e em dólar a gente está vendo que aumentou apenas de aproximadamente seis vezes então esses valores aqui em dólares com certeza já sofreu alguma alteração mas muito pequena em relação a isso aqui então por isso que a gente vai continuar utilizando então a gente parte do custo FOB e vai acrescentando esses valores aqui alguns são percentagens do custo FOB e outros são calculados em função da massa do equipamento então tem que conhecer a massa do equipamento em tonelada e assim eles são calculados a única observação aqui é no custo do ICMS o ICMS é uma percentagem já do valor internado ou seja do valor total então como que eu adiciono essa percentagem aqui se eu estou querendo justamente calcular isso aqui então daí fica uma equação implícita o que é uma equação implícita vamos supor que você chama o custo internado aqui de X então X é o custo final do equipamento no Brasil o custo internado dele o custo dele aqui já no Brasil e esse X vai ser o que? vai ser o custo FOB mais o frete marítimo que é esse aqui mais o imposto de importação que é 14% do custo FOB e assim por diante mais 0,12 que multiplica o X então por isso que é uma equação implícita porque você está querendo calcular o X e ele vai ficar em função de várias coisas aqui que você conhece mais 0,12 X passa esse X para o primeiro lado aqui então vai ficar 1 menos 0,12 que multiplica X e daí você isola o X então e calcula o custo internado então isso pelo fato do ICMS ser um percentual já do custo internado que é o valor final dele então assim a gente encerra a nossa aula com essa primeira parte então do CAPEX em que a gente viu que estimativa de custo tem vários intervalos de precisão ou de exatidão que depende da necessidade da estimativa que a gente está fazendo vimos como que nós podemos corrigir o preço de calcular o custo de um novo equipamento a partir de um outro equipamento de um equipamento similar mas com dimensão semelhante corrigir o custo desse equipamento com o tempo com o fator de inflação principalmente o CEPSE que é o que a gente vai utilizar e como calcular como estimar o custo de equipamento a partir de gráficos ou de correlações a partir de uma dimensão característica e como corrigir o custo desse equipamento que é dado nas dimensões básicas com o fator de material fator de pressão fator de dimensão característica e também como eu corrigir esse custo que é dado na região do Golfo do México para outras localidades a partir do fator de tropicalização ou a partir do método da internação alguma dúvida alguma pergunta por enquanto não não tem se não há nós encerramos então para aqui hoje e até a próxima semana a partir do fator do fator